Já que eu tô aqui... Hope se ilumina e seu sorriso parece surpreendentemente sincero. Excelente! Garanto que você vai achar isso interessante de várias maneiras. Tá bom, me dá um segundo. Ela leva um minuto para configurar o computador que você tinha usado antes e então pede para você se sentar. A explicação das funcionalidades do moderador são simples. Resume-se em ignorar qualquer pessoa que não esteja perturbando o chat, expulsar quem estiver perturbando e tirar da sala quem estiver incomodando. Cinco minutos depois, ela já está online, sentada na cama em uma pose provocante. É um show de sexo, não é? Sua voz antes, sussurrada, agora ressoa com força total. Como vocês estão esta noite, meus hopefus? Você dá uma espiada no chat. Nós não somos dignos, rainha da porra turda. Ai, caralho. Anjo. Agora sim. Você tem vontade de testar os comandos de... Kiki? Ai, bã. Mas obviamente não vai pedir alguém só por falar putaria. Obrigada. O show de hoje é muito especial. Por favor, recebam o nosso novo moderador, Oblitaia. LOL. 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 Quem? LOL foi mal por ter te considerado condenado à morte. Pelo menos, agora a comunidade parece um pouco mais acolhedora. Talvez antes tenha sido só um trote, algum tipo de ritual de boas-vindas ou algo assim. Vai saber. Você decide ficar em silêncio. Depois de um tempo, todo mundo para de te zoar e se concentra inteiramente na estrela do show. Muito bem, amadinhos. Que tal começarmos logo de cara com um estrondo? Hum... Começou. Rainha! Ai, caralho. Ela vai começar. Então, é aqui que começa o show de striptease. Você levanta a cabeça e é curigoso para saber que tipo de apresentação ela vai fazer. Na lata. Logo de primeira, ela abre a boca e exibe suas presas retráteis na frente da câmera. Incendecidos, o público online é brindado com a imagem de uma dentição totalmente humana se transformando na boca de um monstro. A imagem é ao mesmo tempo repulsiva e fascinante. Ela levanta o opulso esquerdo para que todos vejam. E então, morde. As presas imediatamente transformam seu braço em uma ferida horrível e sangrenta. Não ficou claro se ela usou para rasgar ou morder. Mas uma coisa é certa. Nenhum ser humano comum poderia causar um dano desse. Se um humano comum sofresse um ferimento desses, iria jorrar sangue por todos os lados. Mas isso não acontece. Hope é tecnicamente um cadáver, então é impossível. Ela abre um sorriso monstruoso e começa a espalhar Vitae por toda a sua mão, para maximizar o impacto da imagem violenta. Só então, ela começa a beber. Ela faz questão de tornar a visão o mais horripilante possível, parecendo uma hiena se banqueteando em uma carcaça. O contraste entre o seu comportamento animal e o seu visual de modelo de Instagram é impressionante. Quando termina, ela mostra o punho lacerado para a câmera e começa a fazer gestos teatrais com a mão, enquanto a ferida no outro braço simplesmente começa a cicatrizar sozinha. Segundos depois, e a ferida, a ferida desaparece. Parece um truque de mágica. É como se nunca tivesse acontecido nada com o seu punho esquerdo. Esse foi o aperitivo. Um primeiro sangue, digamos, para dar início ao nosso show. Enquanto você, aturdido, se pergunta que porra está acontecendo, Roup vê sua expressão perplexa e fala com você. Que tal essa abertura? Não é um show de sexo? Sexo? Você realmente estava achando que eu ia ficar nua na sua frente ou algo assim? Ah, meu bem, nós acabamos de nos conhecer. Se você esperava um show de strip, sinto muito te decepcionar. Isso aqui é mais como arte digital transmitida ao vivo. Tem um subtexto erótico, claro, mas... Você dá uma olhada no chat. Eles estão indo à loucura. Ela fez! De graça! Eu adoraria lamber seu pulso, meu anjo caído. Sim, nada mais excitante do que uma bela mulher se equilibrando na beira do esquecimento. Uma pétala de rosa dançando no olho violento de um violento furacão. Mas erotismo não é o principal aqui. Vampirismo, é. É uma nova fronteira. Uma instalação de arte viva. Por exemplo, no início dos anos 90, uns artistas japoneses produziram vídeos com belas mulheres cometendo harakiri sangrentos, entendeu? Bebi dessas fontes, daí veio a minha inspiração. Ela exibe suas presas novamente, mas agora em um sorriso malicioso. Mas não tenho interesse em autodestruição ou em me fazer de vítima. Aqui, celebro um corpo que amo. Nada de punição auto-infringida. O público veio aqui para se maravilhar com uma bela vampira e seus poderes incríveis. Curar feridas é só um deles. Sabia que os espectadores pagam para ver mais? Ah, e não se preocupe. O público só consegue ver e ouvir o que eu permito. Podemos conversar livremente. Mas lembre-se de moderar o chat, certo? Alto risco de violação à máscara. Que piada. Ela já despedaçou descaradamente na frente de espectadores anônimos. Ainda sem palavras, você volta sua atenção para a tela. Muito bem. Estou me sentindo generoso hoje. Você já planejou sua próxima tatu? Vou pagar pela próxima. Atração. Parece um marshmallow rosa coberto de molho com framboesa. Vitamina de sede. Só lembrando que você está dando na cara. Eu sei. Você deixa o cara dar vazão ao seu entusiasmo. Parece inofensivo. Uma mensagem especial aparece no chat log, anunciando que alguém patrocinou com sucesso a primeira atração do show. Hope sorri e pega uma bolsa de sangue debaixo da cama. Parece surrupiada de um banco de sangue. Ela faz questão de mostrar a etiqueta para a câmera, para que todos confiram a autenticidade. Viva, vira, 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 vira. Hope derrama todo o conteúdo do saco em sua garganta. Você não tem dúvida de que é sangue de verdade, mas não entende o porquê os espectadores ficam tão satisfeitos com algo que é tão fácil de falsificar. Não se preocupe. Paga muito bem. Você nem se dá o trabalho de dizer que não é nisso que você está pensando, mas supõe que ela já saiba. Aproveitando, e então? O que te disseram sobre os membros e a internet? Eles briefaram alguma coisa? Enquanto ela espera alguém patrocinar sua próxima façanha vampírica, ela aproveita para iniciar essa conversa com você. Agora é a melhor hora para isso? Por que não seria? Acho que você precisa aproveitar ao máximo cada momento, se não quiser se sentir mais morto ainda. Eu estou aqui, só esperando. Então posso aproveitar para te ensinar algumas coisas sobre o mundo onde você está prestes a entrar. Assim, alguns de nós fizeram experiências criando nossas próprias intranets. Procuramos construir nossos próprios centros de informação, nossas redes sociais, tudo. Ela continua mexendo no celular com uma mão enquanto procura algo embaixo da cama com a outra. Em quantas coisas ela consegue se concentrar ao mesmo tempo exatamente? Então, um dia, a NSA apareceu. A verdade é que os anciãos nunca pegaram o jeito com essa coisa de tecnologia. E enquanto eles desenhavam símbolos mágicos nas telas esperando proteção... Bem, digamos que Macumba não funciona muito bem como Firewall. Daí, é claro, todas as outras agências com três letrinhas no mundo receberam a Intel. E várias delas decidiram que Sankisuga seriam os novos inimigos perfeitos pós o 11 de setembro. E assim surgiu a Segunda Inquisição. Já ouviu falar? Muitos de nós morreram só porque estavam muito presentes online. Hoje, o que sobrou das nossas antigas redes serve como armadilha do governo, mantidas vivas só para atrair neófitos e caçá-los como animais. Você publica uma determinada palavra-chave ou se encaixa demais em certos padrões no Twitter ou Facebook e já fica marcado para investigação. Então, rola uma certa emoção em se tornar uma presença online sem atrair a atenção das autoridades. Ela se espreguiça na cama. Espero que ainda esteja monitorando o chat. Claro que não. Você não é tão bom em dividir sua atenção como ela. Você corrige seu erro e verifica as mensagens recentes. Ah, ela tá falando com alguém? Não vejo a hora de começar de verdade. Esses dois monitores é a melhor coisa da vida. Call of Duty uma tela e uma gostosa de morrer na outra. Que delícia. A única mulher que eu não odeio. Hope, minha puta preferida. Que cara. Você é Kiko, cara. Arranja um apelido normal, imbecil. Depois de 10 segundos, ele está de volta com o mesmo apelido. Momento da decisão. Ignorar ou expulsar. Apesar do apelido, ele parece um fã. Você o deixa em paz. Você desvia o olhar na tela por um segundo e, quando volta, o olhar, há três novas mensagens do mesmo usuário. Ah. Ei, a impressão minha ou seu rosto parece meio retardado? Mas não se preocupa, Benzinho. Se você não for pessoa com as coisas especiais, tem algo bem especial aqui pra se desfazer. O cara é expulso e Hope volta a apresentar o show. Valeu, Blitai. Valeu, Blitai. Valeu, Blitai. Eles devem tê-la ouvido. Você mandou mal. Mas, voltando, quando os Nosferato admitiram pra Camarilla que sua rede estava comprometida, os anciãos ficaram furiosos. A comunicação pela internet tornou-se estritamente proibida. Tivemos execuções. Muitas pessoas que usavam redes sociais para contatar secretamente seus parentes e amantes mortais foram eliminadas. Obviamente. Mas, se você não tivesse cuidado, mesmo as formas mais inocentes de usar a web podiam te render uma morte final. Graças ao usuário DixTelly, a próxima atração do show acaba sendo financiada com sucesso. Bora. Um desaparecimento. Se desumanize em frente ao derramamento de sangue. Seu desejo é uma ordem. Ela levanta a mão, três dedos pra cima. Dois dedos pra cima, um dedo pra cima. A contagem regressiva termina e ela imediatamente desaparece da tela, como se fosse um fantasma. Você ainda consegue vê-la na cama, mas a transmissão ao vivo indica que não há ninguém lá. Quando você fixa os olhos na imagem digital, você jura que consegue distinguir uma falha incomum onde a silhueta dela deveria estar. Mas, pode muito bem ser algum glitch? Pronto. Três, dois, um. Um flash de câmera. Assim que ela reaparece na tela e tira uma selfie, mostrando a língua de forma provocante. O chat explode em aplausos novamente. Ela é a rainha vampira deles. Você estranha ela não se desgrudar do celular. É a fantasia que atrai todos aqui. Uma garota exibindo truques de mágicas baratos enquanto navega preguiçosamente nas redes sociais. Você percebe que está opinando muito fora do seu métier. Enquanto isso, Hope continua seu discurso. Foram tempos difíceis, principalmente em Nova York. Embora a maioria não tenha ideia de nossa real natureza, muitas organizações nos classificaram como ameaça à segurança nacional. E foi logo ali que as torres caíram. As agências de New York o tempo todo atrás de qualquer vitória que melhore suas relações públicas. O último ataque da SI aqui foi há apenas alguns anos. E foi grande. Agitou o ninho de vespas com ferocidade. Mas embora estejamos em 2019, Nova York é governada por uma pessoa que foi abraçada antes da porra da Segunda Guerra Mundial. E a Khan inteira ficou realmente assustada. E achou melhor abandonar de vez a internet. Claro que eles não são burros e entendem que não se pode realmente conviver com o rebanho moderno. Sem a internet. É uma zona cinzenta atualmente. Tipo pirataria. Tecnicamente recriminada, mas quem nunca pecou que atira a primeira pedra. A SI é uma ameaça real. Sem brincadeira. Mas em muitos sentidos, acho que é melhor dormir com um inimigo do que não saber dele. Você dá outra olhada na tela. A gente quer sangue. Que tal umas coisas de morcego? Você consegue fazer coisas de morcego? Mostra pra gente na próxima vez. Foi um dia longo e difícil. Por favor, me manda um oi. Um apelido familiar reaparece. Mosoquista Sama. O cara parece que está só se divertindo muito. Aproveita, amigo. Você vai deixar esse cara ficar cagando, chat? Vamos lá, é você que tem que lidar com o spam. Ela solta um suspiro desanimador e chuta o cara da sala. Ela provavelmente não está muito satisfeita com a forma como você lidou com a situação. O show continua. Ah, sim. Coisas engraçadas sobre ser um vampiro. A gente pode suar e fazer xixi se fizermos força. Alguns de nós conseguem ter orgasmos. Também conseguimos chorar. Mas só as lágrimas de sangue. Chorar sangue é algo que eu sempre sonhei em fazer quando eu tinha 14 anos. Tão romântico. Deixa eles malucos. Como a prova de que disse, uma lágrima escarlate começa a escorrer pelo seu rosto. O chat vai à loucura. Isso parece ser exatamente o tipo de coisa que eles estavam esperando. Ah, um anjo que caiu do céu. Ela fez de novo. Linda. Espero que sua alma torturada finalmente encontre um pouco de calma. Já pensou se os Estados Unidos montassem um esquadrão de sanguessuga que faria uma ronda pela fronteira e sugaria o sangue de qualquer ilegal que eles encontrassem? Sua ideia já me deixa de pau duro. Eba. Só pra deixar claro. Você sabe que o que estamos fazendo aqui é uma violação flagrante da máscara, né? Eu realmente esperava que, a essa altura, você já tivesse vazado ou me dedurado pra alguém. Mas você ficou de boa, né? Você tenta se concentrar no chat. O apelido familiar reaparece. Ah, ffff. Parece que o senhor amazogista precisa de uma pausa mais longa. Depois de expulsá-lo, você ouve a voz da Hope. Bom trabalho, lidando com aquele cara. Ótimo. Se nada mais der certo, pelo menos você presta pra esse tipo de trabalho. Em todo caso, a última atração acaba de ser financiada. É hora do gran finale. É isso que vocês estavam esperando, certo? Sim, rainha. Sim, rainha. Sim, rainha. A voz dela muda. Ela se aproxima da câmera, deixando seu rosto preencher a tela inteira da transmissão ao vivo. Seus olhos hipnotizantes, focados apenas nos espectadores. Vocês querem sangue? Saiam para as ruas. Rasguem a garganta dos seus vizinhos. Cortem suas veias e bebam. Sim, rainha. Sim, rainha. A presença de Hope se torna absolutamente terrível. Influencia o chat de uma maneira incompreensível. Todos começam a digitar como se estivessem possuído. Libertem-se das amarras da moralidade comum. Façam-nos gritar. Sentam o calor das entranhas deles. O que ela está fazendo com essas pessoas? No que foi que você se meteu? Transcendam seus corpos. Liberem a mensagem da esperança para o mundo. Tomada pelo espasmo, ela estremece violentamente por um segundo e depois cai na cama. Uma marionete cujos cordões acabaram de ser cortados. Ela expira alto algumas vezes. E ri. Quando ela ri, a luz vermelha se apaga. E a sala volta, escura novamente. Muito bem. Já chega. Em vez de continuar, ela faz algo com seu celular. A transmissão termina e o chat fica totalmente silencioso. Eu assumo daqui. O clima na sala muda completamente. Ela já se recompôs e se levantou. Agora ela caminha na sua direção. Fulgar. O que caralhos aconteceu? O show acabou, pessoal. Todo mundo relaxa e bora pra casa. Ah, eu já estava quase gozando, cara. O executor. Eu juro pelo túmulo do meu pai que um dia eu vou te encontrar e te encher de porrada. A cada fala de roupa, sua voz muda. Até a maneira como ela se move muda junto. Você já havia tido alguns vislumbres dela agindo desse jeito. Mas só agora você começa a entender a coisa toda. Peraí. Quero dizer que... Eu sou imortal. Estou entediada. Estou separada da maioria dos vampiros dessa cidade por um abismo geracional. Eu sou tão boazinha. A internet costumava ser minha única amiga. Anos atrás, comecei a pesquisar tupas, inconsciente coletivo, todas as bobagens da interseção entre a psicologia e a espiritualidade. E decidi experimentar. O show era falso. Alguns anos depois, eu era uma fashionista no Instagram. Uma modelo erótico bem sucedida. Uma participante crucial dos comentários da cultura pop. Uma postadora de trends lixo. Uma especialidade em criptomoeda. Especialista. Todas as minhas identidades online começaram a bombar. E a popularidade... Uma das outras. Abrindo caminho para novas identidades. Tornei-me um império de uma única mulher. Cercada por legiões de psicofãs. O chat era falso. Alguns acham que pode ser um transtorno de identidade de ser ativo. Mas isso é besteira. Todo mundo enterra seus alter-egos digitais. Tudo que eu fiz foi ressuscitar os meus. E dar à luz a novos. E deixá-los cruzar entre si. Ela digitando no celular o tempo todo. Mesmo durante o show. De alguma forma, ela é capaz de se fazer passar por uma sala de chat inteira. Para ser sincera, eu nem tenho uma identidade que possa se dissociar ou ser mentalmente doente. Eu sou um hospedeira. Um banco de dados vivo. Eu vivo porque acho divertido ser um conduíte de informação, processar tendências e apoiar aquelas que considero merecedoras. Não houve violação da máscara. Ela estava apenas te exibindo o tempo todo. Ela te colocou em um mundo de pura ficção. Da mesma forma que ele estava só te testando quando te atacou pelas costas. Caralho, ela manda muito bem. Claro, você pode simplesmente ignorar o que eu estou dizendo e decidir que sou apenas mais uma malcaviana maluca. Mas veja, a aniquilação do eco é a única maneira de sobreviver no século XXI. Estamos em uma época que exige imagens de pessoas bonitas transcendendo a humanidade e inspirando os outros a fazer o mesmo. E hoje em dia, por causa da máscara, meu público está limitado a mim. Falando nisso, você quer ser a estrela do meu próximo filme? Claro, por que não? Tenho a impressão de que você só está falando a boca para fora. Mesmo assim, de certa forma, isso também é transcender o ego. Mas sim, seu teste acabou. Agora a pergunta é, eu quero trabalhar com você? Ela guarda o celular pela primeira vez desde que você a conheceu e olha bem para você com seriedade. Acho que posso tentar. Sim, você não é muito idiota, não é muito mala e até que é uma gracinha. Não se preocupe. Chega de trampos de moderação. Moraderadores se apegam e isso é sempre um porre. Ela te segura pelo braço e te leva para fora do quarto. Já te aluguei o suficiente. Da próxima vez, vou te contar sobre um trampo que estou fazendo. Vamos para a rua e aí você vai entender por que a Sophie mandou você me procurar. Ela te conduz por um labirinto de corredores cinzentos. É um trajeto diferente daquele pelo qual você veio. Esta cidade é muito mais do que aquilo que as elites consideram real. Vem na minha que eu te guio até lugares onde os anciãos da Camarila não vão chegar nem daqui cem anos. Ela te leva para fora do prédio, até os becos nos fundos. Mesmo que outra pessoa domine as ruas, nós dominaremos as estradas da informação. Este é o poder de Hope. Ela solta uma risada teatral e desaparece. Você nem percebe quando ela te deixa sozinho. Mas supõe que tudo correu bem, na medida do possível. Uma nova aliada. O poder de Hope. Indo embora, enquanto caminha pela noite, tudo ao seu redor parece um pouco menos tangível do que apenas algumas horas atrás. Você está descendo a rua em direção ao seu refúgio. Em alguma outra cidade, as calçadas estariam desertas essa hora da noite. Em Nova York, há muitos transeuntes cuidando de seus afazeres. É fácil ficar paranoico quando você é um vampiro cercado por uma multidão de humanos. Os membros têm muitos inimigos. E todos esses inimigos têm uma característica em comum. São invisíveis, indistinguíveis da humanidade normal. Outros vampiros, caçadores, todos aparentam ser pessoas. Aquele velho é só um funcionário de restaurante cansado. Ou é um servo dos membros designados para ficar de olho em você. Os oficiais que estão sentados na viatura são policiais comuns ou especialistas da segunda inquisição, procurando acabar com as ameaças dos mortos-vivos. Esse tipo de pensamento leva à loucura, mas você não consegue se livrar da sensação de estar sendo vigiado. Não é a primeira vez que você sente isso. Seguindo a deixa de tantos mortais ao seu redor, você para em uma esquina para olhar casualmente ao seu redor, como se estivesse tentando lembrar a direção a tomar. Você olha ostensivamente para as placas das ruas, mas na realidade quer ver se tem alguém te seguindo. Na rua por onde você veio, um grupo de jovens bêbados estão discutindo beisebol em voz alta. Há uma figura indistinta parada atrás deles, quase impossível de se notar. Provavelmente é uma mulher. Os homens se movimentam em torno dela enquanto começam a se afastar, ainda vociferando uns contra os outros. Seja o que for, é bom cuidar logo disso. Na melhor das hipóteses, alguém está te seguindo. Na pior das hipóteses, vão te atacar para ir te matar. Infelizmente, ser morto-vivo tem suas limitações. O sol vai nascer em breve e você vai torrar se continuar aqui fora nas ruas. Você chega ao seu refúgio e se acomoda para passar o dia aflito com a ideia de que alguém que sabe onde você dorme.